O que é a verdade, você escutou aí? Não sei se o que vocês falaram aí. Agora chega de regulação, agora é a hora da verdade. Olha, se você parar pra pensar ali, eu só morri uma vez pela hora ali. Seu camper de merda. Aqui tem, aqui tem. No roxo tem. Ó, estão brigando já. Nossa prisão tem muito a grana, cara. Caixa de bala aqui, canubé. Vou jogar aqui no chão. Estou sendo encaçado. Vai comprar a caixa. Tem três aí. Eu estou sendo encaçado. Estou ajudando. Tem cara em cima da prisão, alguém sabe? Estou subindo a ponte pra olhar. Ponte não... Caramba, o cara tá fudido aí atrás de ti. Não, desceu, desceu. Veio pra trás desse prédio aqui. Veio pra esse lado daqui. Cara, tem muito loot em cima da prisão, tem máscara. Caralho, tem gente pra porra aqui em nossas proximidades, velho. Nossa, naquela casinha tá cheia mesmo aí. Saindo. Alvo, venha aqui. Essa casinha embaixo aí, essa casinha. O médico nessa casinha está embaixo. Reposicionando. Não tem ninguém na mira, cara. Ah, tá demais. Eles estão encopados ali no teledinho de baixo. Reposicionando. Se eu tivesse com essa arma aqui, eu tinha matado. Olha os caras da casinha. Estão escorrendo os dedos da casa. Caralho. Caralho. Tudo perto daquela beliche lá em cima. Tudo camper. Tudo camper. Eu também, pô. Foda. Não posso falar nada. Estão calados fora atrás do carambé. Tem quatro aí carambé nessa casa. Eu caí lá pra fora, lá pra baixo. Tem três caras na direção L. Naquela casa ali. Cara, vou pra torre. Aqui tá embaçado. Vamo, mas euaval. Ele cai. Já se aproximando. Vou pegar o dinheiro com o mato aqui pra ver se consegui comprar caixa pra nós. Dropa um pouco de dinheiro aí, mato. Quantos? Dois mil. Mais? Mais um pouco. Porra. O sniper. Aonde? O sniper aonde? Nem sei cara, só me deitou. Ai caralho, acabou minha bola. Acabou minha bateria também. Ah, da bem que você põe uma bateria, meu controle vai descarregar. Nossa, eu esqueci de botar a caixa de bala pra vocês. Bem, eu vou jogar aqui em cima, vocês que se fodam. Marquei o equipamento. Já chegando. Olha que na construção, tá uma boa atira pra eles. A gente tá na zona em seguida. A gente tá na zona em seguida. Tenta cair aqui. Tenta cair aqui. Tenta cair aqui. Tenta cair. Tenta cair aqui. Ô, ô, mato. Tenta como... Tenta aí embaixo. Eu tô aqui do lado da caixa. Te juro, eu pulei e o cara não pegou. Você morrerá, vem comigo. Você morrerá, vem comigo. O cara tá atrás da construção, mirando pra cá, sniper. Alguém quer bala aí? Alguém tá precisando de bala? Tô de boa. Alguém tá precisando de bala. Tem um sniper ali onde eu tava atirando. Me deu colete ali, derrubaram. Me deu colete. Acabou muito. Tirando colete de uma galera ali. Ó o cara lá, mano. Acabou de entrar na casa. Vai sair, quer ver? Vai sair com isso aí. Tem um aí com vocês, tem um aí com vocês no prédio. Tem um monte de sniper ali, gente. Tem um monte de sniper ali, gente. Olha lá, que trita, olha lá. Tem ninguém na torre. Tem dois, tem dois caras debaixo de vocês. Passou ali debaixo. Passou ali debaixo. Já vi os caras tudo pro lado esquerdo, mano. 3 caras nessa construção aqui onde eu marquei a peraí isso, cai, cai, cai derrubado derrubei um só tem aquele que eu marquei mais um atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim último, tá derrubado se ralou aqui mata time, mata, tá deitado tem mais um em pé, tem mais tem mais um em pé, ali, ali, mata ele, mata ele mata ele se healou o outro, se healou o outro falta mais um lá na frente falta mais um lá na frente vai se arrastando vai se arrastando vai se arrastando vai se arrastando, mano não, era pra te se arrastar não morreu não caralho, foi épico essa mano, eu derrubei aqueles caras, eu derrubei aqueles 3 lá só não matei porque eu não sei onde vocês estavam caralho, eu derrubei que eu tava lá no tipo eu fui curar eu tava lá do outro lado das barracas eu tinha ficado lá, acho que eles ganhavam nossa, mano, foi tenso essa eu tenho uma boa tona eu tenho que gerar uma granada eu tenho que gerar uma granada vem que eu vou é um médico de combate tá bom, caralho, espalha ganhou vodka lomes tornar vinculs vir 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 E aí? Ô! Puxaram ainda? Quem é o Hulk? É o médico de combate. Aí, agora foi. Ah, se... Pra um lado, né, quase. Quando chega na trave, né. Se eu tivesse mais uma... Eu tinha dinheiro, cara, pra comprar máscara. Eu fui burro. Eu podia muito bem ter ido ali na loja. Vocês se mataram. Ou eu comprava uma máscara. E finalizava o jogo. Ou eu comprava um de vocês aí. É, eu tava do lado da loja, cara. Eu não pensei. Eu tava com dinheiro. É, é que eu não tinha noção do negócio. Vocês tinham feito quase tudo ali, cara. Jobou todo mundo. Mais ou menos, mais ou menos. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A A O A alimentação acabou, vocês voltaram ao normal Doce Está cheia em casa Ah, tô tomando o cu, véi. Eu não sei até parar agora. Já chegando, nova zona segura localizada. Estou te procurando. Tô aqui, se prepara pra continuar. Valeu pelo vant. Valeu pelo vant. Área alvo marcada. Pode mandar. Tirei o colete. Não, bruna não. Vencei um aqui pra ficar. Não. Tô vendo, tem dois aqui na frente. Nossa, eu tô enroscado. Tem cara nas minhas costas. Tô todo olhando. Morri. Cai. Já era. Não importa de não ter colete, cara. Me pegar um colete e morri. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Tá em cima. Usa colete médico de combate. Tá cheio de colete que você não tá usando. Ai, caralho. Tá chegando. Tá na frente dele, galera. Lá em cima. Tá na parte de dentro. Tem um na parte de dentro. Boa, veneno. Olha o Silva carregou, hein. Certo aqui, tem um plano aí. Caralho, Silvio. Tava mutado, velho. Pô, ele não quer falar. Mano, eu tava mutado todo esse tempo? Não acredito. Caralho, moleque. Te salvei, hein, safado. Mano. Dei uma carregada agora bonita em vocês, hein. É. Quem que te salvou? Tu morreu, tu morreu, né. Alguém tinha que morrer ali no final pra... Pra gente ganhar. É, sei. Eu falei, o cara tava lá dentro, aí ele... Eu renasci, o Fiverr tava no chão. Aí eu peguei e salvei ele. Aí ele saiu e matou todo mundo. Caralho, o cara não viu o Silva hoje. Nossa, mano. Eu peguei, eu peguei muito nego de costa. Eu peguei muito nego vacilando nessa partida. Nossa, foi o que, cara? Mano, foi... Foi muito nego vacilando. Tinha nego vacilando pra todo canto. Tinha mesmo.